2 mil motoristas já foram multados por bloquear em rodovias federais em todo o país. O valor da multa varia de 5 mil a 17 mil reais. De acordo com o Ministério da Justiça, o valor total das multas aplicadas chega a 18 milhões de reais. Em Minas, o número de bloqueios ilegais realizados nas estradas que passam pelo Estado tem diminuído. Resultado do trabalho das forças de segurança que vêm negociando de forma pacífica com parte dos bolsonaristas que ainda não aceitaram a derrota nas eleições de domingo. Na noite de terça-feira, eram cerca de 80 bloqueios ilegais. Hoje, em torno de 30. Os protestos registrados nas rodovias que cortam Minas, motivados pela inconformação de alguns bolsonaristas com o resultado das eleições presidenciais, vêm perdendo força. Pela manhã, a BR-259, em Conselheiro Pena, no Rio Doce, e a MG-290, em Pouso Alegre, no sul de Minas, foram liberadas. Nós estamos conseguindo, através da parlamentação, da negociação, fazer com que as pessoas se conscientizem dessa necessidade. O mais importante dizer é que a Polícia Militar continua esse trabalho incessantemente. Não temos em nosso estado nenhum bloqueio total de vias em alguns pontos, inclusive para favorecer que os insumos sejam trasladados de forma rápida. A própria corporação tem feito escolta de alguns caminhões nos pontos de alguns bloqueios, fazendo com que o abastecimento das cidades ocorra com a maior tranquilidade possível. Várias entidades representativas do setor de transporte se posicionaram contra os bloqueios, alegando prejuízos econômicos ao direito de ir e vir das pessoas e também ao transporte de produtos. A rodoviária de Belo Horizonte registrou atraso e cancelamentos. De acordo com a concessionária que administra o terminal, 49% dos ônibus deixaram de sair da capital nesta quarta-feira. O que significa que das 271 viagens com origem em BH, apenas 144 foram realizadas. A orientação é que o passageiro confirme com a empresa de ônibus se a passagem ainda é válida. No país, entre segunda e esta quarta-feira, foram aplicadas duas mil multas. Só nesta manhã, foram 912 autuações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deliberar, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização de órgão de trânsito é uma infração gravíssima, com multa de R$ 5 mil e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Os identificados como organizadores do bloqueio recebem uma multa maior, com valor de R$ 17 mil. De acordo com o procurador-geral do Ministério Público Federal, no Estado, as forças de segurança atuam com prudência, diálogo e sem uso da violência. Em todas as manifestações, os grupos pedem a intervenção militar após o resultado das eleições para a presidência, o que é inconstitucional na visão do procurador da República em Minas Gerais. Você pode se manifestar, você é livre para se manifestar, que é um direito constitucional que você tem. Mas a sua liberdade, ela encontra como limite a liberdade do outro. Então, quando você usa de violência, usa de medidas para manifestar seu pensamento com ofensa ao próximo, tem que haver uma atuação do Estado para que essa ofensa não ocorra. Não foi necessário em Minas haver prisões, não foi necessário em Minas haver uso de força. O que precisava mesmo era de informação ou de esclarecimento dessas pessoas do que pode e do que não pode ser feito. Não existe permissão para nenhuma instituição de Estado promover golpe de Estado. Todas as instituições têm um dever constitucional de defender a liberdade do cidadão, de defender o progresso, de defender a ordem do nosso país. Nós temos uma história passada de uso da violência como espécie de manifestação, que é rechaçada por todos, invasão de terras com uso de violência, invasão de rodovias com uso de violência, queimar pneus impedindo o trânsito das pessoas. Isso não é correto. Em suas redes sociais, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos manifestantes que desocupem as rodovias.